Música Olá, o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, completa três anos. Foi criado para melhorar os serviços do setor, aumentar a visitação, a arrecadação dos museus, além de contribuir para a conservação dos acervos. Ou seja, o Instituto ajuda a preservar a memória do Brasil. Para saber mais sobre as ações do IBRAM, o NBR Entrevista recebe o presidente do Instituto, José do Nascimento Júnior. Muito obrigado pela sua presença aqui no NBR Entrevista. O que temos para comemorar nesses três anos de IBRAM? Bom, temos muita coisa a comemorar. Nós somos aí uma instituição mais nova ligada ao Ministério da Cultura. Nesses três anos fizemos todo um trabalho de estruturação da casa, de requalificação dos próprios museus ligados ao Ministério, com a entrada de novos servidores. Um trabalho intenso no sentido de qualificação do conjunto dos museus brasileiros, os 3.170 museus, que não são ligados ao IBRAM, mas que fazem parte desta política nacional. Um conjunto de ações internacionais, que hoje o Brasil é uma referência do ponto de vista da política museológica. E todo um trabalho de preservação da memória, com os pontos de memória, com os acervos e ações em comunidades populares. Ou seja, ampliando inclusive a visitação da população brasileira aos museus. E colocando os museus exatamente como um serviço público de natureza cultural, que também é essencial para a população, como é a saúde, a educação, a outros equipamentos importantes. Então, nessa direção, o IBRAM vem trabalhando e vem se consolidando e cada vez mais reconhecido como um instrumento importante criado pelo governo. Presidente, mas muitos desafios pela frente também. De acordo com dados, apenas 20% dos municípios do país possuem museus, a maioria em grandes cidades. Quais ações estão sendo desenvolvidas para descentralizar? Bom, nós já há algum tempo temos um edital chamado Mais Museus, que é para municípios com menos de 50 mil habitantes que não têm museus. Esse ano, inclusive, nós vamos até ampliar isso no sentido de, não só para municípios com menos de 50 mil habitantes, mas para todos os municípios que não têm museus, para que a gente possa ampliar esse escopo, para que a gente, de fato, tenha, por conta da população, esse instrumento de direito à memória, que é o museu, a serviço da população. Não há identidade local, não há pertencimento à cidade, ao território, se não há um trabalho de memória forte. Então, os museus são um instrumento de articulação desse trabalho à memória e servem para todas as outras políticas públicas, sejam elas da educação, da saúde, das infraestruturas. Nós estamos falando de território e território sem identidade não é território. Bom, o gestor que nos assiste, que está interessado em plantar um museu no seu município, como ele deve proceder? Bom, ele pode vir buscar o Ibram. Nós orientamos todo o trabalho de ação que ele pode ter, desde o início, como é que ele pode construir esse projeto, que etapas ele tem que fazer e que caminhos, inclusive, de fomento e financiamento ele pode seguir, desde a lei Rouanet até as questões do próprio Orçamento Geral da União e as próprias questões relativas aos editais que nós lançamos anualmente. Então, é um escopo de fomento, temos um programa de fomento muito grande e que pode ser trabalhado por todos os agentes públicos e privados que desejam ter o seu museu. Presidente, quando se fala em museu, a princípio nos vem a ideia de antiguidade, de passado, mas não é bem assim. Qual o perfil de outros museus brasileiros que fomentam a cultura, mas que não são ligados diretamente ao passado, à história? Os museus, cada vez mais, eles usam o passado para dialogar com o presente e apontar algo para o futuro. Então, nós temos buscado exatamente essa ideia de museu. Museu como uma ferramenta social, uma ferramenta de transformação que traz para a população os elementos do passado, para que ela possa fazer uma reflexão sobre a sua condição atual e que ela possa, desta reflexão, tirar lições para que ela possa construir um futuro cada vez melhor. Então, o museu está bebendo cada vez mais na atualidade. Ele está cada vez mais interagindo com a comunidade. Então, é um museu vivo. Essa é a ideia do Ibram, essa é a política de museus que nós vemos fazendo já ao longo desses anos todos e com a criação do Ibram nos últimos três anos, reforçando esta ação. Museus cada vez mais interativos, ligados às novas tecnologias também? Claro, os museus se atualizam, a sua linguagem, a forma de dialogar com a população, ações educativas interessantes, ações para a terceira idade, voluntariados. Ou seja, os museus estão cada vez mais abertos a essa interação no sentido amplo com a comunidade e também com as tecnologias atuais que ajudam nessa narrativa, nessa linguagem, nesse diálogo com esses setores todos sociais. Agora, o brasileiro vai muito ao museu ou é preciso incentivar ainda mais a visitação? Olha, o incentivo é sempre, como qualquer atividade, ele tem que ser incentivado o tempo inteiro. Agora, o brasileiro tem aumentado a visitação nos últimos anos exponencialmente, à luz da melhoria da economia também. A economia melhorando, resolvendo problemas básicos, o brasileiro bota na sua cesta básica a ida aos equipamentos culturais, ao seu consumo cultural. E os museus cada vez mais têm sido um consumo de gosto da população e, por isso, têm aumentado bastante a visitação. Bom, a respeito da educação, o museu é muitas vezes um instrumento paralelo à sala de aula. Qual a importância de incentivar a proliferação dos museus pelo país para que a população tenha mais acesso ao caráter educativo dessas instituições? Os museus têm um papel complementar à sala de aula e mesmo de difusor e de formação em relação à sala de aula. Um trabalho com os professores, os museus têm feito trabalho de formação de professores para alguns conteúdos e também oferecendo conteúdos para as escolas. Mesmo as escolas indo aos museus e mesmo os museus indo às escolas, levando exposições, trabalhos, para que ajude nesse trabalho de formação. Não só de público para o museu, mas de construção do conhecimento, que é o mais importante para que a gente possa ter gerações que gostem da preservação da memória, da preservação do patrimônio, mas que sejam bem formadas do ponto de vista humanístico, que é o que os museus têm apostado nesses últimos tempos. Presidente, o museu tem o caráter educativo, de preservação da memória, mas também de mercado de trabalho. Existem aí várias instituições com cursos de museologia no país. O profissional que se interessa por essa área tem um mercado de expansão? Ele é um mercado em expansão, é um mercado em consolidação e em expansão. Nós tínhamos em 2003, quando iniciamos a política de museus, três cursos no país de museologia. Hoje temos 14, porque exatamente as universidades perceberam que havia uma demanda local importante e, com isso, nós estamos trabalhando cada vez mais as instituições têm contratado esses profissionais regionalmente. Então, é um mercado em expansão e que os jovens têm buscado muito. A gente vê aí nos vestibulares o quanto a disputa tem sido boa. Presidente, o Ibram tem recorrido aos meios de comunicação para difundir também as suas ideias. De que forma? Bom, nós temos várias ações de difusão importantes. Uma delas, inclusive, é com a EBC, né? Do Conhecendo Museus, um programa, todo um projeto importante de episódios que vão aos museus, mostram a sua realidade, os seus acervos, para estimular essa curiosidade e difundir os acervos brasileiros, que são de altíssima qualidade. Nós já fizemos 52 episódios aqui com a EBC e agora vamos para uma terceira fase, que é mais 52 episódios e devemos estar lançando aí em março já esse novo projeto do Conhecendo Museus junto aqui com a nossa TV. Presidente, nós sabemos que o Brasil tem enfrentado um grave problema neste verão, que é o alto índice de chuvas, alagamentos, deslizamentos e dezenas de museus foram atingidos, principalmente na região sudeste. Quais as ações do Ibram para reparar acervos, para a reforma dessas instituições? Bom, primeira vez que o governo federal faz um monitoramento dessa situação na área dos museus no período de chuva. Nós agimos rapidamente, fizemos uma ação junto com os governos estaduais e municipais, principalmente nos municípios onde estão declarados de calamidade, né? situação de emergência e estamos monitorando isso, fizemos todo um diagnóstico, passamos para a nossa ministra Ana de Holanda, para que ela possa, junto ao governo, articular os recursos para que a gente possa reparar todas as infiltrações, as goteiras e para que os edifícios não criem nenhum tipo de colapsamento, para que a gente possa preservar as coleções. Ainda não foi atingindo as coleções, mas estamos monitorando para que a gente possa atuar rapidamente, para que isso não avance nessa situação. É a primeira vez que o governo brasileiro faz isso, né? E de forma articulada. Então, é importante, porque o patrimônio museológico em risco é um programa importante para que a gente avance nessa direção e consiga ter um sistema de monitoramento, a partir de agora, mais cotidiano. Então, isso vai nos ajudar bastante e a ministra está muito consciente disso e o governo também. José do Nascimento Júnior, presidente do Ibram, muito obrigado pelas informações aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço poder falar com vocês nesses três anos do Ibram e, Oxalá, nos próximos anos, o Vida Longa ao Ibram. É o que a gente espera. Mais uma vez, muito obrigado. Esta edição do NBR Entrevista trouxe os detalhes dos três anos de criação do Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, ligado ao Ministério da Cultura e que ajuda a preservar a memória do país. Para saber mais, acesse www.museus.gov.br. Você pode assistir a esta e a outras entrevistas no canal da NBR no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.